Se você é super vaidosa e adora fazer sua sobrancelha em casa ou então você trabalha em algum salão e quer saber um pouco mais antes de comprar aquela rena então você tem que se inscrever nesse canal e ativar as notificações pra você não perder uma resenha sobre rena pra sobrancelha Solta a vinheta! E aí, baby! Tudo bom? Então, beleza? No vídeo de hoje eu venho falando pra você sobre a rena que eu utilizei essa semana já tô utilizando bastante tempo, tá, gente? Porque eu testo muitas coisas pra não ver se não foi problema daquela aplicação daquela vez e a rena que eu estou testando é essa daqui da bela fixação rena rena de sobrancelha profissional e é essa daqui que já está na minha sobrancelha E aí! 2019! E eu escolhi a cor marrom porque eu não gosto daquela sobrancelha bem marcadona, bem pretona eu acho que não combina muito comigo, então foi por isso que eu escolhi a marrom, tá? Mas se você gosta dela mais marcada, pode estar utilizando a preta Porém, gente, vamos falar sobre essa rena aqui Que misericórdia! Eu achei sinceridade muito ruim O modo de preparo dela é normal, como todas as outras Você vai transferir uma pequena quantidade de rena pra um potinho Eu utilizo uma tampinha de garrafa pet, né? Que eu economizo E aí vai misturar com algumas gostinhas de água Você já tem prática, você pode estar fazendo aí direto na sua sobrancelha Que é igual eu estou fazendo Agora, se você não tem muita prática, eu sugiro estar utilizando o molde para a sobrancelha, tá bom? Então você compra um moldinho de silicone Pra não ficar aí uma sobrancelha totalmente diferente da outra Depois que você aplicar em toda a sobrancelha Você vai dar uma limpada aí Porque às vezes sempre dá uma escorridinha, né? Então você dá uma limpada pra ficar tudo certinho Deixa agindo o tempo que a rena pede Tem gente que deixa aí horas Eu sou uma dessas, deixo horas pra fixar bem Porém, meninas, essa rena aqui Eu deixei praticamente umas 4 ou 5 horas na minha face E, meu, olha aqui Não adianta, ela não pigmenta muito bem Ela dá uma pigmentada, mas não é aquela pigmentada intensa Pra quem ficou aí quase 5 horas com a rena na sobrancelha Era pra ter ficado aí bem marcadinho, bem direitinho, bem definidinho Mas não ficou Dá pra ver em vários momentos algumas partes dela mais claras Ou seja, tem partes que pigmentou melhor, partes que não pigmentou tanto Ficou muito, gente Eu fiz essa sobrancelha aqui tem 2 dias Era pra estar bem marcada e ela não está marcada Então, assim, achei essa... Achei essa rena péssima Essa rena aqui, ó Achei péssima Ainda tem um pouco, ainda vou usar, né? Porque ainda tem Só vou parar de usar quando acabar Mas não vou comprar mais Ela vem num potinho assim Não dura muito Porque você tem que estar retocando aí Duas vezes na semana Pra continuar com a sobrancelha intacta, né? Sobrancelha direita e não ficar sem sobrancelha E vem também o fixador É um condicionador fixador Que não adianta nada, tá? E também, ó O modo de utilizar Segundo ela É pra deixar agir de 15 a 20 minutos Eu deixei quase 5 horas E mesmo assim a pigmentação ficou uma meta Então, eu não aprovei Não achei bacana Não sei se você utiliza aí essa rena Se você utiliza essa rena, gente Me diz aqui embaixo O que vocês acharam Porque, sinceridade Eu não gostei Olha Já tá pra vocês verem aqui, ó Tá acabando mesmo Tá dando pra ver? Tá bem no finalzinho Acho que eu só tenho mais uma aplicação E eu não gostei Então é isso Não esquece de se inscrever nesse canal Deixe teu comentário Me diz o que você achou Se já utilizou Se não utilizou Qual que você utiliza Qual é aquela rena que você adora Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Tchau Tchau Tchau